Não? Olha para o último capítulo, desgraçado. É esse aqui, né? É, é esse aí. É esse aqui. Tomar um tiro, Yomer Wuz, você está brincando com... Com... Perigo, perigo. Perigo, agora. Meu nome do meio, agora é oficialmente perigo. Perigo, perigo. Perigo, perigo. Calma aí, Carly. Eu já ouviu o suficiente de você. Agora, o que é que... Ah, sim, as escolhas horríveis da Yumi no último capítulo. Menino, o que é que eu vi? Boa, Yomer. O que eu fiz com você? Eu estava tentando proteger todos nós. Caralho, ela está roubando o carro. Eu não sei muito sobre você, pessoal. Mas eu posso te dizer que o sol vai aparecer amanhã. Mas vocês vão continuar, eu acho. E aquela garota não vai fazer. O que nós fazemos? Dê-me a arma, filho. Eu vou fazer. Boa, Yomer. Vejo o pai do menino observar. Nós chegamos lá. Você estava se caindo. Você e eu somos mais fortes. Eu era o que estava dando as suprimentos dos bandidos. O que? É toda a minha culpa. Você tem que trabalhar. O que? Não tem jeito! Não, eu não entendo. Essa parte é muito engraçada. Não posso esperar para você entrar em Savanã e Clementine. Eu tenho seus pais aqui. E você vai ter certeza de me encontrar, se a elite quiser você ou não. Agora, o que eu tenho... Quem do diabo? Vocês podem querer retencer seus planos. É, Yomer. É bom repensar essas ideias. Acalmar os ânimos. A queda é muito tosca. Eu acho que vocês aí deviam cair também para ver o que ia acontecer com vocês. Iria doer. Se a elite fosse um sub-se, daria um tiro ou nove tiros? Seis balas, filho. Não daria nenhum tiro. Um cringe. Olha, totalmente conseguiu. Vencemos, mano. Deixaria ele te comer. Tô com medo, Lói. Agora os deads estão walking, Lói. Com medo, Lói. Não, não despeguntei. Ah, esse cara vai ficar fazendo... Ele vai! Você estourou a perna dele? Eu estourei a perna dele? Voltando com minha inscrição aqui. Um beijão para você. Um beijão, X-Bolinho. Tamo junto. Obrigado pelo resub, meu bom. Eee. 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 Confiscado. Não posso apenas mantê-lo? Meu Deus do céu, calma. Gabo! Gabo, obrigado por você. Eu não posso escolher. Calma. Você não pode escolher. Ah, pode ser. Só por um pouquinho. Estamos chegando bem perto de onde minha mãe e pai estão. Talvez eu possa... Não agora, Clementine. Talvez depois, ok? Você está mentindo para a criança. Void, obrigado pelo gift sub, meu bom. Isso parece muito ruim. Eu estou bem. Você é um homem, você precisa se restar. Ele precisa se restar. Kenny, quanto mais longe para a fronteira? Deve ser apenas alguns blocos lá atrás. E tem boatos lá? A rio de Seuas Hale deveria estar. Tem boatos. Tem que ter. Tem que ter. É isso que vai ficar bem. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, não. Não, 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 não. Aí é sacanagem. Bang. Olha para o lado. Bom, não é o helicóptero. Talvez essa cidade não está tão morta, por tudo. Continua. Não ninguém está chamando aquela bota. É automático. Com um timer. Qual tipo de bota de igreja vai a 20h? Alguém está lá. Você está seguro? Eu não vejo nada. Eu sei o que eu vi. Eu estou dizendo que há alguém ali naquela torre de abelha. Alguém está vivo. Se eu fosse você, eu ia sair da rua agora. Eu pensei que você disse que aquela coisa não funcionou. Quem é isso? Cuidado, tá? Olá. Olá! Eu disse, responde-me. Cuidado com todas as suas interações com esse rádio, meu irmão. Muito cuidado! O que foi isso? O que foi isso? Alguém está tentando nos cumprir? O que foi isso? O que foi isso? Poderia mais apontar. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não. Óbvio. É engraçado se eu batesse mais uma vez. Não, o m**** é o Corran. Oh, ch**! Corra! Segue-me! Você escolheu o Corran? Não, escolheu o que? Ah, tá. Deixa eu levantar aqui porque hoje não vai ser legal não. Hoje não vai ser legal não? Ai! Minha mãe! Ajuda-no! Boa. Cara, como? Como? Não, não conta com esse cara. Meu Deus do céu! Paty, me ajuda. Eu não consigo jogar parte de arma não consigo não. Eu te ajudo. Parte de arma não dá não. Tá tudo bem, eu te ajudo. Parte de arma não dá não. Ah, eu tô subindo. Tremendo, me ajuda. Eu quero jogar com você. Meu Deus do céu! Tô, hein? Tá, tudo bem. Não pode ser o pregado, ó. Não pode ser o pregado, ó. Você viu que ele ia deixar ela morrer, né? É, velho. Não há tempo, nós temos que ir, agora! Eu vou pegar a porta. Bem que ele me botou pra escolher, porque pelo amor de Deus... Ele marcou... Light, me ajuda! Eu vou pegar a porta. Coitado. Ah, não tem problema com bater, mas fica a dor no controle. Não tem problema, não se preocupe. Ah, sim. Você abriu sua perda. Você está morrendo. Caramba, vai ficar infectado. Nós temos que pegar ele dentro. Cuidado. Kenny, como essa porta vem? Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando! Você vai trabalhar mais rápido, por favor? Não tem tempo antes que essas coisas fora descobriram onde nós fomos. Você sabe que eles podem sentir sangue. Deixa eu ver se eu posso encontrar isso aqui. Eu não, não, não. O boneco vai encontrar. Eu não, eu não! Você ainda tem a ferramenta lá do... O William vai poder cair por isso. Você acha que as pessoas mortas viram aqui? Eles vão nos encontrar? Não, eles não nos veem. Nós fomos muito rápidos. Eu ainda posso ouvir eles fora. Parece que eles estão mais perto. É apenas sua imaginação. Não, não é. Não, não é. O William vai poder cair por isso. Não tem jeito que nós vamos forçar isso a abrir. Agora sem fazer um monte de ruas, pelo menos. Sim, é aí. Não tem lugar mais pra ir! Não tem lugar mais pra ir. Tem pra cá? Não tem lugar mais pra ir. Tem pra cá? Que isso? Água? Opa! Opa! Tem um Ben ali? Que p***a, eu não tô vendo o Ben ali. É o Ben que tá ali, ele tá me saindo muito. Você não consegue arrebentar isso. O William vai conseguir arrebentar isso. O William vai conseguir arrebentar isso. Bate isso na cabeça desse cara aqui então. Oh, não. Por que não, né? Eu não acho que eu vou continuar arrebentando o Deus sabe o que, até que a gente encontre um caminho para aquela casa primeiro. É uma casa doida. Já? Já. 10mg de pressão na Yumi aí, começando a entrar em colosso. Fala com o Kenny! Como é que vem? Tive um caminho ainda? A porta está fechada, muito leve para o forçar sem fazer um monte de sucesso. Talvez há um caminho melhor. Bem, se há, eu não vejo. Você acha que talvez alguém ainda está dentro? Não, nós já ouvimos de ele agora, todos os rachos que estamos fazendo. Mas quem que estava aqui fez um trabalho muito bom de fortificá-lo. Um bom lugar para se levantar. O que que eu fiz? Você que fatificou isso? Ei, eu sou carpinteiro, lembra? Lee, eu aprecio o interesse. Mas eu não acho que falar sobre meus sentimentos agora, vai nos ajudar a entrar dentro dos rachos. E você deve ter uma olhada. Vê o que você pode encontrar. Lee é o seguinte, eu estou passando por um desenvolvimento e eu sinto que se eu começar a falar sobre ele, eu não vou conseguir lidar com ele. Pelo amor de Deus, me deixou só arrumar essa porta em paz. Vamos estar dentro de novo? Eu não quero falar sobre meus sentimentos, me deixe mais. Eu espero. Está ficando frio aqui. Não, não, não. Não, não. Isso, vai. Dá-se porra nele! Porra nele! Porra nele! Eu sei. Eu não sei o que aconteceu. Eu apenas... Eu não sei o que aconteceu. Isso nunca aconteceu com você. Só ouvir o que eu estou dizendo para você. Você colocou aquela garota em perigo de novo. Não serão os rachos que você tem que se preocupar. Toma! Muito melhor do que eu ia fazer. Abrir! Cara, eu ia dar uma pazada na cabeça dele. O desenvolvimento! Eu vou ver as coisas. Ok! Ok! Parece que ela tem uma chave aqui dentro dessa... Dessa... Água. Não consigo mais... Fala lá com a Cris e o homens. Ah, tá. Ok. Não estou muito ansioso para beber água ainda. Nada, é só ferver um pouquinho. Meu Deus, Light was on board. Como você está fazendo? Tudo bem? Você não está tudo bem. Você já abriu sua perda. Você está perdendo a sangue. Você está perdendo a sangue. E Deus só sabe o que poderia ter entrado lá. Isso pode ser infectado. Isso pode ser... Não desculpa. Mas você realmente precisa trabalhar no seu lado de cama. Ela está preocupada com você, cara. Não se preocupe. Nós vamos ter você fixado em não tempo. Só assim que nós estamos dentro, ok? Ok. Obrigado, cara. Por favor, vá ajudar o Kenny. Nós precisamos pegar uma garrafa, enfiar no meio da taba e puxar para trás. Você não sabe arrombar, mas eles são americanos. Sou muito. Ai ai. Ai ai, viu? Ai ai, viu, Light was on board. Ai ai, viu. Ai ai, viu, Light was on board. 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 Só que eu te dou uma ajuda, minha. Olha para baixo. Tem outro jeito de entrar na casa. Eu não sou um cachorro! Ela tem que roubar, por favor! O cachorro está enterrado morto. Então, onde está o cachorro morto? O cachorro morto? O desenvolvimento não está escrito. Pegar coisas mortas não é o que era, sabe o que eu quero dizer? O que está burrito lá? Ainda não sei. Clementine, amigas. Venha senta comigo e não tem necessidade. Deixe-me levar. Obrigado, Krista. Já que é a Yumi, não faz o serviço direito. Oi, voltei. Oh, Deus, o cheiro. A maioria de vocês pertencem a alguém. Bebe? Eu não posso sair. Ok, isso não é legal. Você está bem? Estou bem, amor. É só o cheiro. Você está seguro de mim? Eu disse que estou bem, ok? Ok. Ou ela não querendo preocupar o Amid. Enterra de novo, amor. Não, não, não. Enterra de novo, é isso. Meu Deus. Eu não preciso disso mais. Estou acabando pesquisando os cachorros por dia. E o Chuck, velho? E o Chuck? Vamos estar dentro em breve? Sim. Não há muito tempo agora. Eu espero. Está ficando frio aqui. Só reclama, criança. Coração. 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 Aí, aí. Ninguém cabe aí dentro. Lá vai o cachorro. Não. Parece que já está vazando por um tempo. Lá vai o cachorro. Muito animado. Coração. Ok, deixa eu ver se eu posso chegar lá. Fique cuidado, cara. Não é bom. Eu não consigo conseguir. Quem será? Acho que vou botar o Ben para entrar ainda. Clem, você está bem? Diga algo. Natural dela, Chuck. Meu Deus, cara. Tadá! É natural. Bom trabalho, Clem. Sim, o caminho para ir. Eu fiz bem. O caminho para ir, Superstar. Você fez. Você fez bem. Podemos, talvez, ter essa conversa dentro? Minha boca está começando a chorar como inferno. Está tudo bem, desde aqui. Todos estão dentro. Não, mas a gente tem uma casa super full trancada que o Lightfoot trancou. Eu? Afinal. É óbvio que você. Quem mais trancaria do jeito? Lá tinha um momento sendo paternal com o Clemente aí imediatamente depois. Olha a cachorra indo por lá. Ai, cara. Desculpa, desculpa. Não. Está tudo bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou melhor já por estar fora dos meus pés. Obrigada, bebê. O Doggy ali no quadro. Então, quando você nos ia contar sobre o rádio? O que? Que ela está funcionando. Que há alguém mais no outro lado dessa coisa. Você não pensou que isso poderia ser worth compartilhar com o resto de nós? Eu ia contar. O Ken e eu só descobrimos ontem. Então, vocês dois estavam mantendo o resto de nós. Ótimo. Quem dá uma merda sobre o rádio? Eu mais preocupado com quem era lá no outro, que era o rádio e traz os mortos na frente. É como eles não queriam que nos faça para o rádio. O que faz você pensar que não é a mesma pessoa? Quem estava na rádio estava bem perto de nos ver na rua. E nós não vimos ninguém além do outro que o cara no rádio. Porque isso não faz sentido. Por que eles traziam os mortos assim e então tentam nos avisar? Quanto mais sentido faz mais nada? Caso você não se viu, é tudo sobre os barcos. É tudo sobre os barcos. É tudo sobre os barcos. Nós precisamos ter certeza que o chaco está bem. Uma vez que ele se calme no exterior, nós vamos todos ir para o rádio. Vamos ver se nós conseguimos encontrar ele. Com licença? Com licença-se. E eu não vou esperar muito tempo para alguém outro pegar esses barcos. Esse é o nosso ticket fora daqui. É barcos? É tipo, uma lancha? Ou é tipo... Como é que é um barco? Um barco é um lancha. Uma lancha né? Uma lancha né? É um barco de pesca. É um barco de pesca. Ele é um pescador pô. Lee, você está aqui. Eu acho. Ele parece um pescador. Olha o chapéu dele. Ok. Eu não ouviu o que ele falou Ele falou, pode fazer alguma coisa, vai lá E aí, o que se tem outra porta fechada? Eu não acho que você tenha sido o suficiente para um dia, filho Por que não você só vê se a Kristen e a Omid precisam de algo, ok? Eu não fiz nada, foi ele que fez Vai lá, faz o que era pra você fazer Não é a primeira opção, né? Olha, só dizendo, né? Tem a comida de cachorro e tem a Clementine Não, não Cara, a comida de cachorro é comível, eu acho Muitas pessoas, o Light disse que é comível Ele tá triste porque o cachorro morreu mesmo Ainda bem que eu não vi esse movimento aí Teve um milhão de coisas Cara, teve um milhão de coisas piores do que a morte do Walter Meu Deus do Céu Espero que nunca fiquem mais desesperados Que isso comece a ver apetite Eu não sou tão hungry Só que eu preciso terminar de ver o que eu tenho que fazer Ah, é, obrigado por me lembrar o que eu tenho que fazer Eu realmente não tinha precisado atenção Eu não consigo Oh, cachaça, cachaça, whisky Blah, 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 blah Não, deve estar vazio Não era pra mim, era só pra guardar, mano Não é pra guardar, vai que outra pessoa vem e pega Então Não É isso Não, essa casa é de rico Tem um quadro gigante com a cara dos moradores e o cachorro Essa casa é de rico Tem um quadro Não, tem um quadro com a cara deles Em cima de uma fogueira Tem uma fogueira em casa, velho Cara, eu tenho Você tem? Tenho 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 Ai, cara Tem embaixo da TV É verdade Agora é que você fala que eu não tenho TV aí, meu filho Tira Olha a gente aí Pato Pato! Pato! Obrigado pelo Prime, meu avô Tamo junto Eu espero que essa casa esteja segura Você tem que ver todas as ruas para garantir? Não, mas eu vou cuidar Cara, olha isso aqui, velho Você não vê isso aqui em uma casa de qualquer pessoa, cara, pelo amor de Deus Olha isso aqui Uma foto na parede Uma foto grande na parede Grande na parede Igual Na parede Na parede? Que é isso? Cara, cada um deles custa pelo menos 10 mil reais Dólares Reais Exatamente, meu estilo Aqui é Johnny Nada Nada Não está escondendo aqui Nada Nada Deixe aberto Deixe aberto Deixe aberto a porta Ah, eu não estou bem hoje Dez mil reais Tá tipo, sete dólares Ele está escondendo aqui Eu não... É velho É velho Tof... Tudo está seco aqui Só um outro para ver. Jesus! O que? O que aconteceu? Não é nada. Só nada. Ele se assustou por uma maçoura. Ah, não. Por favor, não temos muito. Nós deveríamos estar bem aqui por um tempo. Pelo menos até que o quieto esteja fora. Bom. Obrigado. Ele está em um lugar seguro. Muito seguro. Não tem... Eu não sei. Mas eu estou muito preocupada que o chão pode ficar infectada. Não acredito que você tenha colocado alguma meds enquanto você estava jogando? Não, apenas dog food. E aí tem um whisky no fundo. Whisky? Eu estava apenas perguntando a Clementine se ela conhece quem é o homem na sua rádio. Está bem, amor. Você pode nos dizer. Quem é ele? O que ele quer? Vai lá, Clem. Está bem. Você não está em nenhum problema. É apenas um amigo. Eu não acho que ele quer nos matar. O que ele está dizendo para você? O que você está dizendo para ele? Eu disse que ele estava com meus pais e que eles estavam em Savannah. Ele realmente parece legal. Eu acho que ele quer me ajudar a encontrar eles. Clementine. Sabe, confia-me. Isso não é o que ele quer. Ele... Lee? Lee, você precisa chegar aqui agora. O que está errado? É Kenny. Ele se matou. Ele está lá. Ele está ali. Ele está ali. Eu não consigo... Estarei aqui. Estarei aqui. A bunda do Lee, que isso? Kenny? Ah não. Não, não, não. O que ele encontrou aqui? Não, não, não. Uma criança morta, não tem? Kenny... Você está bem, cara? Olha essa música. Tem uma criança morta aqui. Oh, Jesus. Que diabos é aquela... Oh, meu Deus. Já erra, Matheus Marco. Parece o Duck. É igualzinho ao Duck. Duck de cueca! Calma, ele está assim porque ele morreu de fome. Ele está... ele... Ele morreu de fome. O que aconteceu com ele? Ele morreu de fome. Ele não consegue se mexer. Ah, ele morreu de fome. Ele virou um zumbi. Morreu de fome. Eu não consigo, Lee. Eu não consegui fazer antes. Eu não consigo fazer isso agora. Kenny, cara. Nós não temos que fazer isso agora. Talvez nós só devíamos sair daqui. Ele não canta ninguém. Você só quer ir embora? Eu não sei se eu posso fazer isso também. Você não consegue fazer nada? Se eu... Estou desenvolvendo. Hoje é mesmo. Você pode estourar a cabeça dele no pé. Eu não quero fazer... Você quer fazer ele matar o... Não, eu quero ir embora e deixar essa coisa aí, velho. Aí, você pode ir embora. Não, mas eu quero levar o Kane, né? Eu não quero deixar ele... Ele não quer ir, ele não consegue ir. Eu quero falar com ele. Não dá pra falar com ele. Ou você dá a arma, ou você finaliza o cara, você vai embora e deixa ele aí. Eu sei conhecer vocês, eu vi vocês no YouTube, sempre gostei do conteúdo... Cronos! Cronos, seja bem-vindo, meu bom. Obrigado. Alguém deveria colocar ele fora da sua miséria. Vai no pezinho, vai. Não precisa bala. Bala infinita. Ah, isso vai envelhecer tão mal. Será que você vai aproximar o mundo dele e ele mata? Tenta. Eu não quero tentar. Ah, cara... Acho que se ele vier estourar a cabeça dele, não chute. Dá uma bica na cabeça dele pra ele soltar. Aí, você leva a cabeça dele pro Kane e fica feliz. Mamãe mandou eu escolher esse Dark. Mentira, eu não fiz isso falando. Ah, eu faço isso, então. Não, 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 não. Você consegue. Máquina. Literalmente eu quero dar o tiro porque vai ser menos doloroso. É um zumbi, ele já tá morto. Mas ele tá sofrendo. O próprio ele falou. Eu tô sofrendo. Dá um tiro, esse favor. Pelo amor de Deus, eu imploro. A música, cara, é a música. Mãe, dá a arma pra ele se você vai dar um tiro logo. Deixa o Kane ter um desenvolvimento também. Não, não dá um tiro, Yumi. Para com isso! A criança! Eu desculpe. Você vai chamar muito zumbi, Yumi. Meu Deus do céu, Yumi. Uma bala, não vai chamar ninguém. Horrível, Yumi. Mas o céu não faz tudo da p*** também, né? Tadinho. Tadinho. É porque isso é o equivalente a tipo... Não é o equivalente, mas é tipo, como se... É como se ele fosse o Duck, tá ligado? Tipo... Por que você acha que ele quer enterrar o... O cadáver do menino aleatório que ele achou aqui? Entendeu? É uma criança. Porque ele não pode enterrar o filho dele. Faz sentido. Como... E como ele parece o Duck... Faz sentido, Yumi! Faz sentido! É... 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 Ele não sabe lidar com... Só um faz sentido. Eu não vou enterrar na mesma cova que o cachorro, mas nem por um... Enterra na mesma... Vai! Enterra ele do lado do cachorro dele! P***! Não tem como! Do lado não! Joga aí no cachorro... Aí dentro! Dois coelhos com uma... Uma caixa dada só, vai! Caixa d'água só! Uma caixa d'água só, isso! Desculpa! A música! Cara, eu tenho um comentário, mas o bot da Twitch não ia entender! É, eu sei! É... Fazer enterrar! Vamos lá! Vai! Tem uma minhoca aí assassina! Ela vai me matando, vai! Ele tá rindo porque é verdade! Tem alguma coisa errada, cara! Isso é tudo! Tá rindo o cachorro de volta, fê! Calma! Você acha que eles não viram eu saindo com um cadáver pra fora da casa? Ah, eles estavam jogando Pôquer com a perna do Omidy aberta! Você tava encarada na criança morta aí antes de enterrar ela Dá mais uma, ó Olha a de novela, olha Deixa ele sofrer bastante Deixa ele internalizar o sofrimento Pira Dá uma cacetada Olha o pezinho pra fora Não, encara o pezinho dele Ei, tira a meia dele Vocês podem usar pra ficar Ei, ei Quem é você? O que você quer de nós? Lee, o que está acontecendo? Nas vozes da minha cabeça Não, ela tá não, ela só é sexista mesmo O que foi, Kenny? Ele parou pra pensar nos sentimentos Ele parou pra pensar nos sentimentos O que? Quem? Eu não sei sejou Eles foram embora antes de eu conseguir um bom olhar Eu não gosto dessa uma vez Felizmente, minha glock é unissex Ele parou pra pensar Ele parou pra pensar nos sentimentos Ele parou pra pensar nos sentimentos Eu não errei nenhum tiro Errou sim, errou dois Não errei nenhum Talvez não seja uma boa ideia de ver o lugar Eu disse que estou terminando com essa casa Ele parou pra pensar Ele parou pra pensar Ai, cara Ele parou a cara dele Ele parou pra pensar muito Nós podemos fazer o ambos Ben, você tem um último olhar Ao lado do lugar Pegue qualquer coisa que pareça útil Enquanto eu e Kenny Vamos lá para o rio Para nos levar um barco Espera Eu não posso vir? Minha mãe e pai não podem estar longe agora Talvez nós podemos olhar para eles Ao caminho do rio Nós vamos Mas agora nós todos precisamos nos concentrar em encontrar um barco Mas o que é o que você prometeu? Você disse que seria só você e eu Eu sei o que eu fiz Toma Cara, não foi escolhido não Eu escolhi ficar juntos Mas Savannah é mais perigosa do que eu pensei que seria Nós precisamos ficar juntos Mas... Ah, tá Vou pegar minha roupa e depois vamos sair Vamos, Clem Vamos ver se o Meade precisa de alguma coisa Então, você vai me deixar na mesa aqui? Vai mexer aí na casa Falei pro seu... Sem ofensão, Ben Mas eu me sentia mais seguro se você estivesse aqui Como eu não posso tomar ofensão a isso? O que eu sou? Uma liabilidade? Sim! 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 Muito obrigado por o voto de confiança Você quer confiança? E você tem um caminho longa para ir para ganhar dinheiro e voltar depois de algumas dessas coisas que você... Você me sentiu? Sim! Sim, eu te senti É um Chucky, cara Não fala palavrão não, Life Não estou de babar, desculpa Cara Lista de crimes do bem Atualizada 2000 e... O que foi que caiu em? Meu Deus do céu Ele deu comida para os randam Ele ignorou a Clementine Ele é homem Ele é homem? Ele pediu esse corpo ser homem, não lembra? Estamos em 2019, não lembro 2014 14? Não, não era 2014 Não, você tá em 2014 Ah, é verdade Eu vivo eternamente em 2014 Eu queria que em 2014 tivesse tido uma estética Uma estética? O que é uma estética? Uma estética é tipo Os anos 80 Tinha disco e etc Ah, criatura amarela Tipo, sei lá, My Little Pony RLW670B, adota Não Ei, ah, então Você quer falar sobre isso? Sobre o que? Sobre o que aconteceu lá no ato Não Você certeza, cara? O river está bem atrás No céu Novo Sonho de p**** Esse bicho está comendo conosco É outra trapa Não, escute Não é a mesma bola que antes Esse é mais longe O que seja O que vai acontecer 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 O que está acontecendo? Tudo bem, cara. Se eu encontro quem está fazendo isso, eu vou ligar a sua maldita para eles. Um bom. Hum... Devemos continuar. Eles sofrem. Mais criança morta? Ah, não tem barco. Eu meio que falei isso, mas tá bom. Isso foi só algumas vezes. Isso foi algumas vezes, né? Foi isso, tá bom. Vamos lá. Não custa nada olhar, cara. Não custa nada olhar. Não, não dá. Ele tá afundado e varado, senhor. Não, não dá. Ele tá afundado e varado, senhor. Ele tem um ponto. Eu vou ver. Você olhe mais longe da fronte. Talvez há algo no outro lado. Eu não acho que deveríamos dividir muito longe. Não, não precisamos. Vê aquele telescópio? Você pode ver toda a parte da fronte da água. Vê o que você pode encontrar. Ok. Ok. Não consigo achar quem pediu sua opinião. Que pau. Que pau. Bem-vindo, Ben. Legal. Faixa. Lá, cara. Para o desenvolvimento. Um preto. Um preto. Um preto. Meu Deus do céu. Não consigo ver nada até eu encontrar um quarto. Tá ouvindo, meu Deus do céu, gente. E a reação dela realmente foi só dar uma porrada no bloco. Não, não tem nada para fazer, né, velho. Eita. Tá mó bundão. Que diabos. O que é isso deveria ser? Uma avaliação? Ou faz algo assim? Esse cara tem muito pouco ali. Eu não vou matar essas coisas. Fora daqui. Vai lá, eu me encaixa a missão, velho. Agora, se eu deixar, vai fazer barulho. Tô no meio da rua. Olha ele, moeda. Isso. Vá lá, Yomi. Pegue moedas sem permissão da caixa registradora. Claro que não tem nenhum zumbi aqui. Não tem nenhum zumbi aqui. Empto. É. Não teria sido tão fácil. Não tem nenhum zumbi aqui. Olha lá, gracinha. Eu quero deixar bem claro que eu não joguei fora as moedas do Larry. Em nenhum momento. Eu acho que deve estar com o Kenny. Vai ver se não está com o Kenny. Olha lá. Que coisa que ele está fazendo. Ele está só olhando aqui, velho. Ele está olhando pra ver se... Tem muito peixe aqui. Meu Deus do céu. Que água. Hummm. Hummm. Olha o Andorotan. Tã. Tã. Água. Love it. Que máquina de jornais. Arromba isso na porrada. Não tem muito caramba. Vamos lá. Já chegou o número 2. Doing. Doing. Funcionou. Atualmente funcionou. Ai, cara. Bom, já percebemos que em duas Andorotan você faz uma moeda. Só prova que se a gente bater forte o suficiente funciona. Pra onde você está indo, mulher? Não sei. Boa isso. Gente gemendo aqui. Oh, deve ter conseguido isso aqui, na verdade. Um easter egg da TTO. Em 2014. Ah. Eu acho que não. Meu irmão. Crie um easter egg e uma parede invisível. Obrigado. Aqui tem um homera em ele. E aí, mano. Tudo bem aí? Beleza. Esse cara. Você viu aí? O cara com... Ali, ali. Olha aqui. Acabou então. Ah, eu queria bater de novo. Ah, eu queria bater de novo. Mais um filme. Com milkshake. Hum. Uma moeda. Uma moeda. Vamos ver. Que legal esse. League of Legends. Nada pra lá. Rio abaixo. Any boat. Abandoned. Como em qualquer outro lugar na cidade. Opa. Não tem jeito que esse não é salvagável. E esse aqui, grandão aqui. Ah. Se eu te contar. Se eu te contar. Ah, eu queria olhar pra cara do Kenny. O que do céu? Eu nem vi. Eu não vi nada. Eu não tinha visto isso. Que isso? O Homem-Aranha? O Homem-Aranha! Ata. 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 Nem pergunta. Só abaixo. Exatamente. Como devia ser, entendeu? Ah, ele vai vir que eu abri o negócio. O que é que estamos escondendo? Alguém veio abaixo daquele edadio no final da rua. Onde ele foi? Eu vi ele correndo naquele bolo. Parece uma criança agora. Agora vamos descobrir. Parece um plano. Vamos lá! Aí é o melhor mais pacifista. Eu vou ir ao lado, cobre o seu flanque. Vamos vir a ele quieto, levando por surpresa. Eu não vi o plano. Calma, calma. Nós só queremos falar com esse cara. Mas nós vamos falar. Calma, qual é o plano? Você vai nela, você vai nela. Vai na banca. Eu acho que ele te viu. Eu acho que ele te viu. Eu acho que ele te viu. Nada pessoal, guri. É aquele cara do Fortnite. Kenny? Não! O que? O que? O que? O que? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Não inventa, Kenny. Não inventa. Agora não, Kenny. Agora não, Kenny. Agora o Kenny chega. Mal por alto! Mal por alto! Mal por alto! Olha a cabeça dele ali, você viu? Onde? No canto ali. Você não é o cara do rádio. Não sou um cara do rádio. Não sou um cara do rádio. Há pontos marcados para observar. Kimi não, não é o cara do nosso. Não, ele está conosco. O que você está aqui, velho? Quem são vocês, pessoas? Eu te perguntar primeiro. O nome é Molly. Molly? Eu sou Lee. Isso é Kinney e Clementine. Não estamos procurando qualquer problema. Oi! O que ela veio fazer aqui, cara? O que ela está fazendo aqui? Ela veio sozinha. Vocês realmente não são de Crawford, não é? Não, eu sou de Macon. Kinney ouve de Floridão. Ela não pediu nossas histórias de vida, Lee. Qual é o negócio com esse lugar de Crawford? Você é certeza que quer saber? Não, eu não quero não. Por isso que eu não perguntei. Quando tudo começou a ir para mal, Algumas pessoas se juntaram e saíram todo o local. As pessoas que estão capazes de fazer qualquer coisa para ficar vivo. Para parar os mortos de entrar. Eu tento evitar eles. Por quê? Vamos dizer que eles têm uma política de zero tolerância para qualquer pessoa que não vai, ou não, viver por suas regras. Então, como você sabe que não somos eles? Porque não há filhos em Crawford. Não há mais filhos em Crawford. Nesse ponto de pó. Você viu que esteja fazendo o mesmo lugar? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Sim, bem, quem é que você é, a chamar as bellas esta noite quase nos derrotou. Aparar os mortos em todo o mundo. É a ideia, geniás. É como eu me engano. Eu chamo a bellas em uma região para atrair os locais dos gatos. Me dá um tempo para me ensinar as áreas que saíram. Gatos. Gatos. É isso que você chama? Sim, sabe? Como no carnival? A bellinha qualquer coisa, morto ou morto. Isso é muito inteligente, as bellas. Não custa muito para te ensinar os mortos. Um monte de malditos. A gente só está a ver os borros dela. Sim. Exatamente. Concordo com a mulher que quase estourou a cabeça da Yumi. Porque a Yumi não tem reflexo. E está no controle. Isso é o Squid Game. Nem utilizou o problema. Esses caras? Então não eram zumbis. A gente que ficou morta, alguém muito velho, alguém que eles acharam que não era mais forte para sobreviver. Para eles, essas pessoas estavam desculpadas para alimentar. Um descanso sobre os seus recursos. Tem alguma reclamação sobre a capital, Yumi? Não. Tem alguma reclamação? Eu não estou entendendo. Aconteceu alguma coisa? Não. Quem é que você está... Você não trabalha mais para a capital? É isso mesmo? E aí Pyke, obrigado pelo reclamo Pyke, tamo junto. Vai, vai Yammer, dá pronto aí, vai. Quem está morando? Oh, Gomer! Como você sabe tudo isso? Todo mundo em Savannah conhece. O que estava acontecendo dentro de Crawford foi passada como uma história de ghost. Não é uma história de ghost. Só que essa foi verdade. Olha, eu vou perguntar vocês de novo. Você não é de Crawford, então quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu vim aqui procurando uma bota, esperando para sair daqui e encontrar algum lugar seguro. Sim, boa sorte com isso. Ninguém com uma bota saiu daqui daqui quando as pessoas começaram a comer. Ninguém que se deixaram atrás, Crawford strippede-se para as partes. E as caras também. Tem que haver algo. Se tiver, você acha que eu ainda estaria aqui? Eu estive por cada um de esta cidade. Esse lugar está limpo. Pessoal! 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 Ei, moron! Você quer manter a sua voz abaixo? Pessoal! Desde que você não está chegando em qualquer bota, eu diria que vocês vão voltar para onde você veio antes de... Ah, lembra que vocês fizeram atirar nela? É, pois é. E agora Clementine está em perigo! Não, não é mesmo que a gente veio antes de... Fala, o acolho deve ter brQuem-se embora! Mas não há outra maneira de entrar em casa? Monarche, há outra maneira de entrar em casa? Um beijo, né? Não há outra maneira de entrar? Não sei? Não importa. Então, o que porra somos capazes de fazer? Eu referi a minha resposta anterior. Mas você tem que nos ajudar. Por favor! É nosso passe livre, vai Clementine, faz a carinha Faz a carinha Pega ele pela bunda Meu Deus do céu De novo não, Kenny, de novo não Não, Lee Vai para outro lado O Kenny é basicamente inútil Você vai ter que lidar com isso Vai para baixo Vai, 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 Shimmer Eu não posso abrir Aqui, usa isso para abrir a porta Pega, pega no chão, ali do lado Ali do lado, ali do lado Ah, não me faz escolher tudo Eu acho que você morreu, Yumi Parabéns Tch, tch Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch 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 O que é que eu vou? Pelo menos agora eu não vou ficar com ninguém. Agora é eu e eu. Não tenho escolhas. Tá feliz de estar sozinha aí. Tô. Não tenho traumas. Ou eu morro ou é isso. Não tenho traumas. Não tem jeito que eu poderia abrir isso. É que ela está aberta já. Isso é tão engraçado se tocar isso. Tem alguma coisa aqui que eu vou me vejando. Tô ouvindo, né? Olha um peixe. São ratos mortos. Dá pra pegar. Opa. Arding in play. Arding in play. Ele comendo uma barata. Robin, Robin. O que a gente faz da frente ali? Não. Não faz isso, Yubi. Não faz isso, Rubi. com o Yubi. Não. Você não consegue. Aquele print do Corey. Com o Fred. Com o Fred, só quer a gente? Não. Ai, não. Eu li com duas cabeças. Ai, cara. Parei de visitar. Onde é que isso funcionou mesmo? Nunca. Ainda tem alguma coisa que eu vou me vejando aqui. O negócio é? É um peixe. 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 Não, 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 não. Eles não podem entrar aí. Eles não cabem aí. Ah, eles podem abrir por dentro aí. Acho que não. Não. Não, claro. É um treco. Rola lá o negócio. O negócio? A manivela. Como é que você olha pro bagulho que obviamente vai avançar e falar, não, isso não. Não, é porque eu tô com medo de fazer alguma coisa que eu não vou. Tipo, ligar isso aqui. Vai vir água daqui, tá ligado? É isso que eu tô com medo. Não, não vai vir água. É isso que ligar pro outro lado. Não sei. Engenharia básica. Esquecido direito, eu acho. B. Oh, meu Deus. Exatamente o que eu falei. Bad decision, Yammer. Não, mas eles vão andar pra ali agora. Hum, água fresquinha. Hum, água fresquinha. Hum, beijo. Ai, 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 ai. Você pode tirar isso aí agora. Item. Tá, tá. Um monte. Quem, quem que tá vendo? Tem alguém aqui? Tá ilumindo procurar quem que tá vendo ela. E agora? O que eu faço? Vai lá onde tá a pessoa. Ou bota o negócio lá onde tem. Aí que tem o negócio pra botar o... Aqui, né? Não, não é em cima. É ali. Segue reto. Ali, ó. Tem um cara aqui. Mata esse cara aí, né? Caiu o negócio aqui pra você botar. Tem um cara aqui. Mata esse cara aí, né? Deixa eu ver comigo. Deixa eu ver comigo. Ah não, tá. Volta. Só volta normal e... É o Chucky. Só... Volta, volta normal. Volta normal. Volta normal pra ali. É o Chucky? É o Chucky? Eu não vi, eu não vi, eu não vi. E agora vai por aí. Calma, calma. Deixa ele sair, né? Olha aquele cara maneta. Tá, tá, tá. Deixa eu sair aqui. Vai. Ele dá um Chucky. Arroba as coisas dele. Olha, ele tinha uma arma, ó. Oh, meu Deus. Chuck. Você deve ter tentado esconder aqui. Pôr bêbado. Sem boletos. Você deve ter salvado o último por si mesmo. Ah, ok, então. Beijo, já. Você merece um homem melhor, velho. Culpa do bem isso aí, tá? Culpa do bem. Vai matar sem olhar aqui, né? Não. Eu só achei que parecia importante ter mostrado quem era antes. É a mãe da clamentar ainda. Ai, b****. Não, 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 tira, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus, aí. Minha semblante insana. Calma o botão. O botão era o botão. Ah, minha tira. Abaixadinha aí. Ah, meu Deus, eu acho que essa é a primeira morte canônica da Yumi. Ela deu o tiro. Eu tiro, eu vou de novo. Respira, mulher. Sai, 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 sai. Fode, pode, pode. Olha esse negócio aí, olha esse negócio aí. Obrigado. Vamos pela porta. Não, 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 não. Desce. Vamos. Dá uma porta aí, mulher. Arromba. Nada tá aberto, Yumi. Perfeito. Arromba. 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 Boa, Alex. E agora? Eu já tento isso. E não vai cumprir. Não acho que isso vai me ajudar a encontrar uma caminho aqui. Olha pra cima. Imita ela. Vou fazer que nem ela, vou fazer que nem ela. Imita ela. What the hell? Falei que era alguma coisa na placa. Passa, passa. Ficou alguma coisa pros caras lá. Ficou alguma coisa pros caras lá. Que elas tão falando. Acabou o tempo, acabou o tempo. Cara, eu não queria ter dado aquele tiro, velho. O botão era o mesmo da machadinha. Você tinha que respirar e olhar, Yumi. Como que os caras já tinham a mão no meu pé? Respirar e olhar. Aperta o botão direito. O botão da machadinha era aquele lá, cara. Pelo amor de Deus. Respirar e respirar, entendeu? Bem melhor. Meu Deus, cara. Como que eles mudam o botão assim? Não veio o corpo. Você mentiu pra mim. Ela parecia importante. Ah, ela tá com a escada, olha lá. Ah, eu vi a escada ali embaixo. Ela parecia a mãe da Clementine, sinceramente. Nunca vi ela. Olha galera. Tem que subir aí, para liberar o negócio ali embaixo. Não existe o número 2. O que diabos? O que diabos? Cara, não tinha criança na aldeia? Tipo, por que eles são expulsos? Rouba tudo. Eu vou fazer barulho porque aqui é burro entre elas. Ah, não, só vou. Ou não. Quem é você? Está tudo bem. Está tudo bem. Eu não quero nenhum problema. Apenas nós. O que é por isso, você faz bem para voltar e sair agora. Olha, desculpa que eu te distorbe. Eu vou só ir. Onde você vai? Você não pode deixar ele sair. Ele é de Crawford. Se ele irá lá e eles descobriram que estamos aqui. Você é de Crawford? Eles não me mentem. Eu sei. Onde ele pode ser? Todos os outros aqui estão mortos. Eu não sou de aqui. Eu sou de Atenas. Eu cresci em Macon. Eu tenho um irmão em Macon. Você estava lá? Como foi? Tanto ruim como aqui? Desculpa. Você não pode confiar ele, Vernon. Você não pode deixar ele sair. O que você quer que eu faça? Escarem ele na cabeça? Por que não? Seria mais uma desculpa do que qualquer um de Crawford nos mostrou. Obrigado, Vernon. O que você acha que eles vão fazer se acharem que nós estamos aqui embaixo embaixo? Desculpa. Você está certo. Desculpa, amigo. Não pode tomar risco. Eu não sou de Crawford. Mas eu vi o que eles fizeram lá. Isso me fez mal. Eu não sei como eles. E eu não acho que você é. Eu acho que você é um bom homem. Eu não sei como ele é um bom homem. Ele é um deles. Ele é um deles. Ele o matou antes de nós. Ele matou antes de nós. Boa, amigo. Ué, fica... Eu não sei nada. Ah, então, eu não sei nada. Eu não andei pra frente. Eu não andei pra frente. Não foi escolher a minha. Quem é você? Tudo bem. Tudo bem. Eu não quero nenhum problema. Também não somos. O que é por isso... Você faria bem para virar e sair. Agora. Olha. Desculpa que eu disturbia você, galera. Eu só iria. Você não pode deixar ele sair. Ele é de Crawford. Se ele irá lá e eles descobriram que estamos aqui. Você é de Crawford? Eles não me mentem. Eu sei. De onde ele pode virar? Todos os outros aqui estão mortos. Eu não sou de aqui. Eu sou de Atenas. Eu cresci em Macon. Eu tenho um irmão em Macon. Você estava lá? Como foi? Tanto ruim como aqui? Eu me desculpa. Você não pode confiar ele, Vernon. Você não pode deixar ele sair. O que você quer que eu faça? Faltar ele na cabeça? Por que não? Seria mais de mercadoria do que qualquer pessoa de Crawford nos mostrou. Obrigado, Vernon. O que você acha que eles farão se acharem que estamos aqui embaixo? Desculpa. Você está certo. Desculpa, amigo. Não posso tomar o risco. Eu não sou de Crawford. Mas eu vi o que eles fizeram lá. Isso me fez mal. Eu não sou de eles. E eu não acho que você é. Eu acho que você é um bom homem. Eu não quis andar pra frente. 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 Pegue a arma dele rápido. Está tudo bem. Está tudo bem. Vernon, o que você está fazendo? Vernon! Relaxa. Eu não estou aqui pra culpar você. Você realmente não é de Crawford? Não. Não. Ah, tá bom. A gente já está com a arma mesmo? Se ele me matar... Se descansa ali. Você fica abrindo você. Hã? O que? Você não é realmente de Crawford? Não. Eu não sou. Bom. Nós somos. Nós somos. Ah, mas é porque eles foram expulsos de Crawford. Cara, o cara pegou a arma. Aí o outro, ele atrai e simplesmente... Ah, né? Já estou com a arma mesmo? Parabéns, Vernon. Se a gente morrer, é a culpa sua. A sociedade não seria afetada. Não há espaço para a fortaleza, ou... A sensibilidade em seu pequeno mestre. Você não parece tão velho. Então... Você está morto? Nós somos mortos. Nós somos todos membros de um grupo de sobrevivores de cancer, que se encontrava aqui no hospital. Nós estamos em remissão. Mas isso não foi muito bom para Crawford. Eles já se tornaram cinco de nós, antes que os restos de nós conseguirem acertar o caminho que vem aqui. Por aí. Esse antigo base foi abandonado por anos. O que é isso? O morro? O morro? O que é isso? O morro? Sim. A ironia sempre é alta na minha lista, quando eu procuro um lugar para sobrevivir. Como você encontrou o caminho aqui? O meu grupo e eu estávamos lá no rio procurando um barco. Agora eu só quero sair daqui e encontrar eles novamente. Bem, o sistema de esforço que você entrou, funciona por toda a cidade. Vai levar você onde quer ir. Esses esforços são como um barco. Alguma chance que você possa me ajudar a encontrar meu caminho de volta? Olha, eu gostaria de te ajudar, mas todos nós temos nossos próprios problemas. O dois do nosso grupo são doenças e precisam de cuidado constante. E eu sou o único médico aqui. Além disso, por que devemos te ajudar? Olha, desculpa se eu te assustei. Eu só quero voltar à minha gente, voltar à Clementine. Ela é sua filha? Não. Ela perdeu seus pais reales. Eu estou fazendo o que eu posso. Você não está considerando sério ir com ele? Está tudo bem, Brie. Eu tive uma filha também. Ela perdeu nos primeiros dias. Eu estaria malvado se eu só senti em volta e deixar isso acontecer a alguém mais. Nós precisamos você aqui. Não se preocupe, eu vou voltar antes de novo. Vamos lá. Já falei também indicado, Yumi. Crítica social, tá? Ah, eu não quero deixar esse velho morrer. Amor de Deus. Se esse velho morrer, eu vou literalmente... Se você não está doendo o meu olho para você. A música... Nossa, muito obrigada! Muito obrigada por não me fazer andar com ele. Meu Deus! Continua na minha casa... Molly? Oh, ei! Você conseguiu voltar. Quem é isso? Ele não te falou sobre mim? Entendido, eu acho. Eu sou a pessoa que colocou aquela batalha quando ele tentou me pular no rio. Quem é o fóssil? Quem é o fóssil? Quem é o fóssil? Onde está a Clementine? Ela está por aqui em algum lugar. Relaxa. Eu trouxe ela e a Kenny de volta de segurança. Você está bem-vindo, por exemplo. Eu acho que você tem algo que me pertence. a gente tem algo que me permitiu. Regi, obrigado por ir à de novo. Christa, o que está acontecendo? É o Meade. Ele tem um peito pior. Muito pior. Temos um homem estupendo. Quem é isso? Essa é a Vernon, ele é um doutor. Oh, obrigado a Deus. Poderia você olhar ele? Sim. Você tem que nos ajudar, por favor. Por que eu deveria? Vamos ver o que eu posso fazer. Me levando a ele. O cara é muito valioso. Queria um doutor? Sim. Beleza, gente. Vamos ter que amputar! Oh, meia, honey. Você vai estar bem. Lee trouxe um doutor. Ok, vamos olhar ele. Eu trabalho melhor sem uma audiência. Estou seguro que você tem mais coisas de sua própria para fazer. Clementine. Clementine? Sala de estudo? Cara, eles eram muito ricos. Eles tinham uma sala de estudo. Clementine, você está aqui? Onde ela está? Ah, não. Oh! Mas onde ela está? Você está enterrando o cachorro. Pegure. Usar o sofá? Eu vou ter tempo de restar depois. Não. O cara quebrou a perna aí. Estou não, Cristal. Estou não. Clem, você está aqui? Eu tenho um timer de 20 segundos para achar a criança. Ela morre? Forcada? Não sei. Estou com medo, Lance. Eu vou te confirmar. Você está aqui? Ah, não. Não precisa fechar a porta. A porta é pequena. Só um banheiro. Não tenho tempo para isso. Olá? Ai, que susto. Mas para de roubar minhas coisas, bicho. Eu vou te perguntar. Você não encontrará nada. Nós já procuramos o lugar. Você vai ser surpreendido o que as pessoas esqueçam. Confira-me, eu já estou fazendo isso há um tempo. Onde está Clemantina? Não me perguntar. Eu não soube. Eu não soube. Ei, eu vejo que eu estou no mood de ser jogado. Onde ela foi? Eu vou. A última vez que eu vi, ela estava lá embaixo com o teu amigo de cabelo e aquele garoto de colégio que se torna com ele. Por que não você vai bugar elas? Clem? Clementine? Ele parou pra pensar de novo! Ele parou pra pensar de novo! Ele parou pra pensar de novo! O que você achou de deixar o Kenny assim? Ei, cara, eu tento, mas ele me deu a parecer que ele ia dar a minha face. Ele não vai ouvir você. Você acha que ele ia ouvir para mim? O diabo com você! Estar escutado não vai ajudar ninguém! Sim? Então, o que é? Nós somos malvados! A Bíblia diz que não tem uma única boat que está em Savanã. Sem caminho para sair. Nós temos os camadas por todos nós. Que louca do velho na radio brincando com nós. Se agora não é hora de dar um bebê? O que você acha? Clementine, onde você está? Um dos personagens mais legais morrerem, cara. Meu Deus. Clementine! O cara, o Basel, morreu por causa dele. O Dolce? Não, o... O Dolce! Chuck? Não parece que ela está aqui. Já está lá na vassoura. Não parece que ela está aqui. Não parece que ela está aqui. Ela está aqui. Clementine! Onde você está? Não precisa gritar. Entra aí, entrando, não entra com a porta. Entra aí? Entra aí. É onde o cara está. O cara? O médico. Tudo bem lá? Estamos bem. Só deixe-nos alone. E deixe o Dr. trabalhar. Não sou eu que sou a plateia dele. Não sou eu que sou a plateia dele. Não sou eu. Sobe esse corredor aí. Clementine! Venha! Por favor! É o mesmo quarto. E ela ainda está lutando. E ela ainda está lutando. Cara, por que que tem um... Ahn... Clementine! Onde você está? Ele é ela, velho. Criança. Dá para ir por aqui. Estão sentados ali. Eu já estou sem 10, viu? Não, era o último quarto. É aquele ali. Era aquele ali. Não está lá. Vai perguntar para ele aqui. Sai! Sai! Sai da casa! Vê se ela não está brincando com o corpo do cachorro morto. Eu acho que a gente teria visto ela entrando. Não, não, não. Clementine! Clementine! Meu Deus, só não grita. Não grita. Eu não grito. Meu Deus. Ah, é... Meias. Dá para pegar as meias, senhor. Não dá ideia, não. Oh, essa barra não está aqui, não. Doors cobradas em vines. Eu não acho que ninguém veio por lá. Não foi para pegada em vines. Não morre por que ele, não morre por que ele É a boca da criança Ah não Ele vai ter um orgasmo Ele já teve, ele já tá com a perna bamba Cara, não consegui ideia de como a gente vai levar isso pra água Não me pergunte Vai ter que bater um sininho lá no outro lado Não vai ser bom Dá, dá, mas Montanha-russa de emoções, né A gente começou com, sei lá, roubaram a criança E terminou com, hey, barco Omid tá viva, tá tudo indo muito bem, não tô gostando Eu acho que tá Omeid's doing ok? As well as can be expected under the circumstances I did what I could for him Cleaned out the wound But he's got a real infection Running a fever Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working You're taking me with you as payment for saving your asses I figure that's fair enough, don't you? I think that's fair enough, don't you? I think we could all use... I think we could all use... Gas tank's empty And her battery's dead We need to fix both Before she's taking us any place Well, how are we supposed to get that stuff? We should go back out on the street See if we could find out That's not gonna work Crawford took everything And brought it inside their walls They siphoned every gas tank Stripped every battery There's nothing left out there You saw that for yourselves She's right Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need Maybe we should try there Now, hold on a minute Surely we have to try If there are people left in this city Who are still alive Who still have supplies What harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people No, cara, no You showing up with a wounded man Might as well put a noose around his neck They don't exactly welcome children With open arms either What the hell kind of a place What the place are we talking about here? The worst kind But I don't see what other choice we have And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard That place ain't exactly friendly to outsiders That's putting it mildly There's got to be some way We can sneak in there undetected There might actually be a way I know the sewer system That runs beneath Crawford Like the back of my hand Y'all wouldn't happen to have a map By any chance And actually I don't know what's going on I think I could lead us through So we could pass under the perimeter And right into the center Where they keep the supplies We come up And leave them And take a surprise Grab what we need And get out Before they even knew what hit them That's Actually not the worst idea I've ever heard I mean it's close But I don't know Maybe it could work But it's not the worst idea I've ever heard of you Before just never had the people to do it But I think if we all work together We could pull it off And what do you want return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat They're also well stocked with medical supplies Medicine that my people could use Just as yours could We can do this We have to So It's decided then We're going to Crawford Anyone else have a problem with this plan? Because we're going to need every one of us to pull this off Man I don't know I don't know about you kid But I'd rather take a chance on doing something Than just sitting around here waiting to die That boat out there is an answered prayer Just got to push a little bit farther I don't know man We should go to night I will let my people know If you want a chance to go I'll be back before midnight Be careful That's how I'm still alive I told you to stay in your room How long have you been there? Is it going to be dangerous? Is what going to be dangerous? Crawford Invasão? I can't lie to you Clem I just don't know I don't want anyone else to die Hmm Neither do I Clem But sometimes we have to take that kind of risk I guess I should go get ready Say what now? You said you need all of us to do this And you said I would make help Remember? Oh my god It's the only place left in Savannah that still has people That means it must be where my mom and dad are, right? I don't know if I'm going to get my eyes I can't find it I can't find it I can't find it I can't find it Clemantana, I think it'd be safer for you to stay here with O'Ree Well, what if something happens to him while you're gone? What do you mean? He's sick If he doesn't get better and, you know, he might try to hurt me Can't I come with you? Can't I come with you? Okay, you can come But you have to promise to stay quiet And do exactly what you told the whole time we're there Okay, I'm going to go get ready I'm going to go get ready Let's see what I found in the garage Hatchet, hacksaw, some other tools It might come in handy, I'll make a break in Nice Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat She's a 30-footer So? So, we're going to have a capacity problem Assuming everyone makes it back alive There ain't going to be room for everyone What are you trying to say? Just giving you a heads up is all Thought you ought to know Who the hell is this? This is Bree, she can help us Good, we're going to need all the help we can get I was a student at the school where Crawford keeps their supplies I know the layout Then what are we waiting for? Let's get moving So, I'm like, I'm going to go I'm like, I'm going to go I'm going to go I'm going to go What are you trying to do? What are you trying to do, sir? Are you ready? I'm ready Whoa, hold on a minute You're not taking her with us You're not going to do anything I don't know what kind of place Crawford is If you take her in there and they find her This little girl is not just excess baggage She's gotten us out of a tight spot more than once She's coming, deal with it You heard the man, let's move on Toma! Combo com o Kent te ajudando Hey, que susto, porque ele tá botando uma arma pra mim Que isso, cara, que susto A criança vai, não sei o que, ele tipo, o Ben chega e me botando uma arma pra mim O Ben chega e me aponta um machado, mano, que isso Que isso, cara, que susto Ah, não, ele vai me fazer isso no capítulo, eu vou traumatizado Ok, pessoal, isso é isso Lembrem do plano Nós ficamos quietos, ficamos escondidos E ficamos juntos Nós encontramos o que precisamos E vamos sair do inferno antes de qualquer um que sabe que estamos lá Entendeu? E esse é o momento de ficar perto Isso vai para você Ah, não Três guardas armadas no bueiro Que aí eu já sei Se tiver alguma parte de ação, você faz, tá bom? Eu não Como não? Eu não tenho mouse Não vou afetar suas escolhas em amor Não é as minhas escolhas Sua capacidade não pode afetar também Não, só se tu poder morrer Então liga o meu mouse Não, só se tu poder morrer Não, só se tu poder morrer É só estranho, é tudo Eu acho que eu vi um Por lá, por lá Por lá Um NPC Ok Eu e Kenny vamos desligar e tentar levar ele de quieto O resto de vocês esperam para o nosso sinal, então nos seguem Todos conseguem? Ok, vamos lá, vamos nos quietos Não sei A maior arma do mundo Direto no queixo Tome Direto no queixo Não lembra o queixo? Não lembra o queixo? Eles vão questionar o fato de que tem zumbis em Crawford? O que o diabo está fazendo um walker aqui dentro? Sai dentro, rápido! Por que que tem... Não, por que que... O que que tem vários homens aqui dentro? Não, por que vocês não fizeram um barulho, o que é isso? Não, a gente não, mas eles... Ah, eu ativo, mas eu estou com medo Isso é uma escola? Meu Deus do céu Uma parte de entrar em silêncio e vocês não ouviram F***, f*** Você acha que eles nos viram? Eu não acho que assim Eu acho que estamos bem, pelo menos agora O que o diabo aconteceu aqui? Eu pensei que esse lugar deveria ser seguro O que sempre acontece, eu acho No final, os mortos sempre ganham Oh, cara, estamos tão fechados Eu pensei que ele era um zumbi ali Não Isso é bom Vernon está certo Nós podemos lidar com walkers mais fácil Do que nossos guardos Eu concordo Mesmo que não nos deixemos deixar Nós ainda podemos fazer isso O plano não mudou O plano não mudou O plano não mudou? Toda vez que os walkers aparecem O plano mudou Você ainda tem ideia de quantos de eles estão lá? Não Você quer fazer um conto de cabeça? Ou você quer pegar o que precisamos E sair daqui Tome Tome Vamos Eu acho que eu sei o caminho de frente O problema é, se tiver alguém vivo aqui ainda Meu Deus do céu Ah, eu também tenho Ah, eu também tenho Não vai rolar Não, não, não Tem muitos zumbis aí, filho Tem até um X Tem até um X Desencana, né, Dom? Desencana, né, Dom? A alcista do Paraguai é muito chata Bem-vindo, bem-vindo ao chat, meu Parece bem Todo mundo dentro Caralho Algum 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 Vai tá alguma coisa ruim aqui, ó Armory Figuras. Aqui. Apenas dame um minuto. Onde podemos encontrar combustível para o barco? Há uma caixa de hidrocaria aqui. Se estiverem combustível, provavelmente é onde estará. Alguma ideia de onde podemos encontrar uma bateria? Talvez no barco de auto. Há uma na alia, fora do escapamento de fogo. Sim, é chamado Hermann's. Você não pode perder. O que é com a medicina? Aqui. Estação de medicina. Estavam usando ela como uma fábrica médica. Como você sabe disso? Faz sentido, não é? Não. Ok. Eu vou fazer a corrida para a manutenção para o barco. Vai ser mais rápido se eu puder ir para o barco. Eu venho também. Não, duas pessoas é suficiente. Estão aqui. Vem aqui. Veja se você puder usar algum desses equipamentos para o barco. Para o barco. O chat já está me dando muito call out. Estou quase dormindo. Tendo que lavar meu rosto. Foi um dia cansativo, chat. Foi um dia cansativo. Vamos jogar o joguinho, né? Vai, Lion. Vai, Lion. Agora eu estou acordado. A porta abriu. Você pode ter que chutar nosso caminho fora daqui. Eu vou para a medicina. Eu vou para o barco. Eu não sei onde levar. Ok. Eu acho que isso me deixa para encontrarmos uma bateria. Eu vou com você. Cuidado sua porta. Ok. Nós temos um plano. Todos sejam cuidadosos. Fiquem perto de um outro. Todos nos encontramos aqui. Boa sorte. E o que eu? O que eu posso fazer? Eu preciso que você esteja aqui com o Ben. E assista sobre o nosso comandos. Com o Ben? Eu estou colocando você em charge dele, ok? Você me deixando com o Ben? Eu não me deixando com o Ben. Eu vou me deixando com você. Entendeu? Oh, ok. Posso, posso, posso. Eu não estou te deixando aqui com o Ben. Eu estou deixando o Ben aqui com você, entendeu? E ela entrou em alguma forma e incluiu nessa. Você vai me deixar aqui com a Yumi? Não. Não, não. Eu vou deixar a Yumi com você. Ah, não. Não, não. Eu vou deixar a Yumi com você. Ah, não. Não, não. Você lembra quando eu falei que eu comprei uma bolsa de bombom de café? Então, eu achei ela. E ela ainda tem muito bombom de café. Não come tudo agora. Ok, Clem. Não, não. Não, não. Essa mesa é apenas como as que temos na minha escola. Eu sei que é estranho, mas eu meio que me esqueço. Estar na escola. Eu também. Eu era uma professora, lembra? Eu vou te dizer o que. Quando nos encontramos um lugar seguro, montamos um pequeno aluno. Só você e eu. Vai ter trabalho? Sem trabalho. Você acha que as coisas serão mais normais de novo? Apenas como eles eram antes? Disse alguém durante a Covid-19. Calma, ela perguntou se as coisas vão ficar ou se as coisas nunca vão. Se as coisas vão ficar. Sim. Pode levar um tempo, mas sim. Eu faço. Não é você? Eu espero. Isso é bom. Você se mantém com essa esperança. É a única coisa que nunca isso pode tirar. Eu posso ficar. Eu tenho. Ua, eu não moro no Brasil. Vai deixar um bom bom de café junto com os bombons mofados. Eu comi um bombom mofado e passei tão mal que eu joguei fora o resto da caixa. Foi tipo um mal Que eu nunca tinha passado antes Devia ter feito conteúdo disso Devia, mas eu joguei fora o resto Um dia Sabe aquelas vibes aqui Calma, deixa eu ver aqui Todas doenças E condições médicas tem que ser falado Com o conselho Crianças abaixo de 14 não são permitidas sem autorização Qualquer um que pedir pra sair De Crawford não pode voltar Sob nenhuma circunstância Roubar ou lutear no distrito Não vai ser tolerado E não desperdicem Guardem as suas Rations, as suas porções Cara, o Eu devia Sabe aquelas strings que é só a mãozinha da pessoa Mexendo nas coisas Eu devia muito ter feito uma daquelas Só com a mãozinha E aí dava pra ver eu morrendo de crença Eu nem vi você aí, minha filha Isso é bem sincera Eu nem vi você aí, minha filha Eles já foram tirados Eles são sem importância Essa deve ser a porta para o alíway O alíway O alíway O alíway O alíway O alíway Não teleportou Cara, você pensara A gente podia ficar aqui, né? Não, não Muita zumbi Não? O lugar é grande 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 E chama muita atenção Também Já que tem essa história toda Cara, eu acho que tem alguém vivo aqui Alguém que não é Alguém da O que foi que eu falei? Eu literalmente acabei de falar Ai, cara Vou te contar, hein Nada aqui Uma TV De tubo Cara, eu literalmente Nem terminei de falar, cara Ah, isso não era Isso não foi fazer barulho Não deu nada Ah, não Ihá Louco, né Não era Não era que o cara tava Rapaz Sabe aquele momento em que o personagem não viu Mas eu vi Olha que coisa divertida Deve ser qualquer um desses zumbis, velho Não, ele foi muito rápido Podia ser a mole Talvez a mano do rádio Eles não iam acabar com o plot Baseado em que Baseado em literalmente o que Ele é meu Que isso Nice to see you Molly Molly O que? Eu acho que você conseguiu Um mais Não sei Ele está me arrumando Médicos, escravos Algum tipo de cientista Ou doctor, talvez? Ele quase mordeu ela Ele não é Não Você encontrou Não é Mas a porta de garagem está Jantada Não pode levantar Bundão Não é um problema Olha o que eu encontrei Macaca Onde você achou isso, cara? Ai, que susto aquele cara ali Ah, não faz isso Barulho Rapido, rapido, rapido Oh, não sei o que está Controlando isso não, hein Se o que for a fera é culpa dele Sou um gordão Tira isso, tira isso Puxa, puxa Ah, não Não tinha matado ele Puxa isso, puxa isso Não, ele não consegue passar por aí O cara consegue Ele nem sabe em que você está aí Não, mas eu O cara que está, o médico lá Ah, ela vai ficar olhando aí Eu tenho que pegar a mesma bateria? Uhum Ah, é porque A bateria de coisa é compatível, tipo É, compatível Uma bateria É, tipo, uma bateria É, tipo, uma bateria É, tipo, uma pilha Perfeito Qualquer bateria É, tipo, qualquer bateria funciona Dá pra tirar energia de dentro Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Aqui Elevador Aqui não Tá Pra cima, pra cima Pra lado Não, não Pra outro lado Pra outro lado Pra cima Pra lado Quase Pra outro lado Não Não Na verdade Você não tem o machado Ah, tá Você não tem mais machado Não, eu devolvi pra ela Ah, eu tenho essa Vamos dar a foto Ela não vai ter um machado Bezer 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 Travou Opsi Só que isso ai vai descer Co... O ca... Vai, tira logo essa bateria dai Tem a bateria Finalmente Algo vai certo Tira os fios Tira os fios Tira os fios Tem literalmente o botão, mulher Puxa os dois Tira os fios Ainda tem um problema aqui, coloque-o aqui, eu vou carregá-lo. Ok, coloque-o. Mexa-o! Skyline. O que? Está fechado. Coloque-o! É bom que você me ajude a fazer isso, porque eu não sei se você vai não. Ali, olha. Ela não é o Kenny. Nossa, será que ela não é o Kenny? Ela não é o Kenny. Ela não é o Kenny! Ela também tem força básica nos braços. Então... Ok, então... Agora estamos no bairro. Você nunca parou de reclamar? Vamos lá. Eu literalmente estava fazendo comentário, isso não foi uma reclamação. Ah, Guilme, você não sabe a diferença de comentário para reclamação. Não, isso foi literalmente de comentário. Vamos lá. Não, é que eu agora... O que você me chamou? Mas agora que você mencionou... Pega a mão! Ela é literalmente mais forte que o Kenny. Ela é literalmente mais forte que o Kenny. Ela é literalmente mais forte que o Kenny. Muito mais forte que o Kenny. Ela é mais útil que o Kenny. Agora que você mencionou, ele olha para a altura... Exatamente. Uma bundão? Vamos lá. Depois. Algo que eu tenho que fazer primeiro. O que? Eu te encontro depois. Espera. Você ainda tem a bateria? É, eu acho que eu vou continuar com ela. Tenha certeza que você não vai sair sem eu. Veja você de volta na classe. Molly! O que ela está fazendo? E agora? Eu vou ajudar os outros? Volta lá para a classe. Vai já aqui. Eu quero ver se é que é? Onde é que estava a mer... Logan? Hmm... Você não vai envelhecer bem. Aaaa... A gente sempre dá um jeito. Não tira não. Tranca. Aaaa... O Kenny tem um bracinho de salsicha. Não, mas deve dar um jeito. Dá para dar um jeito. Sempre dá para dar um jeito. Cara, a gente tem machados e armas. Óbvio que dá para dar um jeito de abrir um armário de escola. Olha o feijão. Um pequeno de ajuda. Um pequeno de ajuda aqui. E a merda fecha! F***! As portas não vão abrir o caminho. Lee, faça algo! Come! O que temos? Abre a porta foi... Pegá! Pegá! O negócio está no chão! Meu Deus do céu! Tem que fazer tudo! Meu Deus do céu! Tem que fazer tudo bem! Tem que fazer tudo bem! Vira lá, né? Let's go, vacilo Olha a mulher lá e o cara Cadê eles? Vocês viram pegar mesmo? É médio Ele ficou aí tentando abrir a porta o tempo todo Olha aí sendo gente feia uns com os outros Sim Volta ali, volta na mulher ali, volta na mulher ali, fica encarando ela Tira o mal de cima, tira o mal de cima Ela tá falando com o ar? Ela tá apontando pra onde? O que ela tá fazendo? Ela tá brigando com o ar? Ela tá brigando com a Mário E ocasionalmente ela aponta, bota o dedo na cara dele Não, você não pode fazer isso não Aqui é a minha casa Você não pode fazer isso Eu que mando aqui Tem que ficar quietinho Meu Deus do céu Você tá bem, Clem? Sim Onde está Molly? Ela teve que ir correndo no ar? Ela vai voltar em breve Eu espero que ela tá bem Ela vai ficar 5 Ela tá bem Ela tá bem Ela tá bem Sente de tempo, ok? Eu preciso ir cuidar dela Um pouco de obrigada Ok 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 Pega essa amizade Bri? Ei Lee Obrigada por toda a sua ajuda lá Ela nunca falou o nome dela pra gente, tá? Não tem problema Nós estamos todos na mesma equipe Quando? Lá quando você encontrou os velhos Não foi ela que falou o nome dela Mas foi outra pessoa que chamou ela Ah tá E quando o velho introduziu ela também Falou ela se abrir e ela vai ser a última Ah, eu tenho Tô muitas lembranças É, gente Mesmo estar aqui aqui me dá uma boa sensação Mesmo agora, com todos mortos? Eu não tenho simpatiado pelo que aconteceu com essas pessoas Eles tiraram os mortos e os velhos Mesmo os filhos Esses menos capazes de se proteger Para que eles pudessem salvar suas próprias roupas O que aconteceu aqui, com que Crawford falou Eu considero isso poetica justiça Caramba, garota, isso é legal É como eu sinto Se você viu o que eu vi Você pode sentir o mesmo Quanto tempo você conhece o Vernon? Um par de anos Ele criou a nossa grupo de apoio Ele foi muito ótimo, ajudando-me a chegar em termos com minha doença Mas como você chegar em termos com algo assim? Com um lugar como Crawford? Eu não sei o que eu ou os outros sobrevivores Eu não sei o que eu ou os outros sobrevivores O que eu teria feito sem o Vernon Ele é o que nos mantém Ele morreu Ele morreu Então você é um sobrevivor de cáncer? Como o Vernon e os outros? Sim, eu fui diagnóstico quando eu estava em colégio E eu não tenho tratamento desde então Só quando eu estava começando a ficar melhor Eu pensei que poderia ter alguma esperança Tudo isso aconteceu Eu perdi a minha família Eu sou a única que sobrevivou É engraçado como as coisas funcionam em casa Eu tenho alguns comentários aqui, Lee Talvez você deveria ir comprar aquela bateria Ou me ajudar a fazer Ela está olhando muito ocupada com o armário A longa é ocupada com o armário Muito ocupada com o armário Você não entenderia Hopscotch O que ainda precisamos? Nós já temos o combustível e a bateria Uma vez que nos encontrarmos uma medicina Nós estaríamos bons para ir Então, onde está essa bateria que você encontrou? A Molly tem Ela fugiu para fazer algo Bem, ela melhoria trazer ela aqui Eu não sei por que você confiou aquela garra com ela Nós nem a conhecemos Ela salvou sua vida, não é? Hã, sim Mas o que ela fez para mim recentemente? Salvou sua vida? Não Não Ah, não Ah, não Eu não sei por que eu estou pensando em dizer a verdade Ben Ben, vamos Isso de novo? É minha culpa que o Duck e o Katcha foram mortos E se eu não tivesse tido a bateria no motor Eles ainda estariam vivos Como eu tenho que estragar tudo isso com o Kenny? Por que? Ai, eu me quero matar ele Não, eu não quero Eu quero ver que ele senta melhor Não o Kenny, obviamente Por que ele é surdo? O Kenny parece que ele tem o seu c**o de volta juntos Porque agora agora ele tem um propósito Não é possível, cara Você diz o que ele vai perder Talvez 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 ele vai perder o assunto Tem um momento quando ele está pronto para ouvir Mas não é agora Não ainda Eu ouço você Eu vou voltar a isso Você preferir jogar The Last of Us Part 1? Cara, eu pretendo Quando ele não tiver 300 contos Eu vejo Eu lembro que eu ia comprar ele no lançamento Fiquei muito feliz que eu não comprei Não dá pra ver Agora eu vou passar O L? É Na verdade você vai atrás dos medicamentos Não tem TV Aí dá para o parquinho Vamos para o carro Não, não dá para o parquinho não Não é cristão mesmo? Para o lado, para o lado Não Não, você tem que ir para o médico Vai para o outro lado Vai para o outro lado Não é É não, é Ele é evidentemente Cristian e Verna Tem que estar preso dentro Vai, você tem que fazer Eu não sei, eu não sei Eu não consegui atirar Vai, 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 vai Ah, vai, levanta Eu não, eu não consegui Não, eu não sei Você não tinha pegado vírus Não, eu não Aquela que eu peguei vírus em live Foi que eu estava Isso? Ah, não, não era Eu estava pegando a tradução do jogo O que aconteceu? Eu estava abaixando a tradução no... Do Frambol Do Frambol Do Frambol, isso Peguei vírus tentando agradar a mulher Foi difícil É um, dois, três, quatro Já fui eu que comecei a jogar Wild Rift Pós de mulher Ok Você começa Eu vou dar uma olhada E ver se você achou De nada É realmente problema Tipo aí, eu me que estava fazendo Para o desenvolvimento Eu não presto atenção, diga Não, eles têm que achar uma senha aí Eu não sei Só um monte de papéis Não combinação de segurança Como está chegando? Lento 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 Eu só queria agradecer você por nos animar E por toda a sua ajuda Eu realmente agradeço Não se dê Não se dê É momentos como esse Que devemos nos ajudar a mais Mas não somos mais melhor Que esses filhos e velhos Eu ouvi Víram O que é isso? Eu vou ver se eu posso encontrar algo que nos ajudará a abrir esse seguro. Boa ideia. Ah não. O que tem uma cruz? Copiadora, vamos fazer cópias! Não, deixa eu tirar a gente na frente. Meu Deus do céu, isso é... Ela está fazendo a pose. Ela está fazendo a pose. Eu consigo, eu consigo. Liga a câmera. O que é isso? Ela está fazendo a pose. Ela está fazendo a pose. Cara, o que? Como assim, cara? Ela está fazendo a pose sem motivo nenhum. Cadê o outro? Cadê o outro velho? Ah, ele está normal. É muito engraçado. Os dois. Por que ela está em pose? Dá um tiro nela. Ah não, dá um tiro no cofre. Dá um tiro nela. A criatura interpose aqui não é melhor. Ai, cara. Na real, só interpose ali. Eu falei que você não tinha que sair daí. Ah, vou garantir uma animação que ela está tocando aí. Você está se sentindo bem? Eu estou bem. Por que você me perguntou isso? É só que você está olhando um pouco os últimos alguns dias. Você está subindo. Você está subindo. Oh, come on! Você só subiu um cachorro. Eu estou surpreendido que não estamos todos subindo. Lee, eu estou bem. Deixem se preocupar sobre mim, ok? Deixem se preocupar sobre o meu. Nós temos que pegar ele essas medias. O pessoal gosta de ficar em negação, né, velho? E ele vai estar bem. Ele vai estar bem. Ele vai estar bem. Você está certo. Eu me desculpe. Eu tenho coisas para fazer. É. A mesma coisa aqui. Tô mais estranho ainda, cara. O que ela está fazendo? Cara, eu nem sei. Eu só tento abrir aí a câmera. Procure uma fita. Oh, ultrassom. O que é isso no chão? É um sonograma. Ai, meus irmãos, o Mitch está grávido. E no chão. Parece que um trem um pouco de segurança para a câmera lá. E no chão. E no chão. E no chão. E no chão. O que aconteceu aqui? Vê dentro da gaveta ali, ó. Olha a gaveta. Essa aí. Vocês já compreendam essas caixas? Sim, Lee. Não há nada ali para levar. Fita. Ali, ó. Ali, 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 ó. Ali, onde? É. Não, era aí. Eu pensei que tinha alguma coisa aí. Vê na mesa ali com o velho. Médio. Médio. Pita! Opa! Ana. Ana. Ana Correa. Estava grávida. O que é isso? Verna. Krista. Vem olhar isso. Como que eles moram? O quatorgésimo. Surto? Por que você está gravando isso? Estava para pausar? Ah, eu mesmo! Lá de fora! O Anderson me pediu para manter recordes de todas as examinations médicas e consultas. Preciso que se abrace, Ana. O sonograma confirma que você está pregnant. Oh, 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 oh. Ela vem sexo. Ela vem sexo. Vem proteção. Como você sabe, as regressões são muito claras. A determinação é mandatória. Você não precisa dizer-lhes. Diga-lhes que era apenas nausea. Mas você me deu algo para ela e ela foi embora. Esse é meu problema, não o seu. Se o Oberson descobre que eu concedi a evidência de uma doença... Eu estou desculpa, mas essas são as regras. Eu vou te dar um sedativo. Isso vai fazer a procedura mais fácil para você. Eu não quero essa procedura! Eu quero meu filho! Eu não consigo fazer isso! Eu não consigo fazer isso! Ana, você não tem uma escolha. Agora, se você quiser, você pode tomar um pouco tempo com isso. Mas eu acredito que eu não vou deixar mais tarde. Ou eu não tenho a escolha mas informar o Oberson sobre mim. Eu estou desculpa. Não, ela só fugiu. Você não viu a senha? Tem que procurar outra, então. Diga-lhe! Nós quase tínhamos. Que tipo de lugar foi esse? Como o Colley disse. Desculpa. Lee, talvez tenha outro tape. Nós temos que continuar procurando. Eu acho que eu reconheço aquele doctor. Ele era um dos walkers fora da alia, por causa da autochave. Talvez você possa procurar e ver o que ele tem em cima. Não é uma boa ideia, não. Não é uma boa ideia. Será que ela tem alguma coisa a ver com isso, a Molly? Definitivamente. Eu provavelmente estava irritada, muito irritada com aqueles homens. Talvez ela também tenha assistido algo e aí ele... É, eu estou ligado. Talvez você tenha assistido ela que tem a gola por esse sangue aqui. outra vez. Tá amanhecendo já aqui! Tem que sair por ali, pra ir pro Beko de novo, viu? É por aqui é, então. Eu não me lembro É, por aqui é Ah, tá Mas eu ia pro lado de fora Se eu ia dar pra ir pro lado de dentro De dentro tem que dar três pulinhos Fazer marabuleta E aquele mano que tava aqui? Lembra dele, né? Nada, hein? Amigo, dívida, ataca em, tá? Ah, é, é, é Ah, é, é Ah, é Ah 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 Guff Cara, como é que ele não viu isso, sinceramente E agora? Por que eu vou sair daqui? Pega ele, antes que ele fuja Fica sozinho Isso, vai escolher o corpo morto Esse é definitivamente o cara Aqui Aqui Dois Ah, é do Logan É do Logan, daquele armário Baixa Não interessa como que a gente colocou, não interessa Não interessa, não interessa, ele deu um jeito Era doido, era seis, vinte e seis, se não lembra o resto Acho que não precisa saber, assim, acho que ele bota o tomate Tinha isso? Só tinha isso Só tinha isso Tem que ser bem lesinho das ideias pra notar a própria senha num papel gigante com seu nome Só que não era o nome dele Logan Logan, achavam que era o armário dele? Vamos ver se é ele ou não Faz sentido ou seja, mano Vamos ver Você fez uma decisão? Eu pensava que você disse que eu não tinha uma escolha Não, não era o nome Não era o nome Terminou a casamento Ou deixou Crawford Claro que isso seria uma mensagem de morte para você e sua filha Talvez isso é melhor Não era o nome 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 Doctora Estou pedindo Por favor, me ajuda Talvez um dia, quando as coisas são diferentes Você pode tentar de novo Mas para o momento Hoje Temos que fazer isso Minha costela Cara, não é ele que faz essas escolhas Sabe? Você podia... Ela podia só ter ido embora, não precisa machucar ele Não, não precisa... Foi tão gratuito, cara Isso foi muito funny Tem que parar com a gravação E mais importante, temos a combinação 7171 O que foi, Cristian? Ela se sente mal, tá ligado? Não, não entendi não Não, não entendi não O que que houve? O que que houve? O que que houve? É nada Isso foi só... difícil de assistir Não se preocupe Não se preocupe Tudo bem Vamos pegar esses medos E dar uma boa Bola dura O que é isso? Antibióticos Morfina Vamos pegar o suficiente Que podemos cuidar Ok Eu acho que estamos bem Tudo bem Isso é mais do que suficiente Para a sua pessoa e a minha Vamos 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 Não 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 Fala isso não Vamos 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 ver algo Súbih Eles se comendo Alguma coisa é súbih Isso é bem antes, né!? 7と2? É Você jogou isso antes que eu vi? Não Eu nunca vi isso Impossível Impossível Vai Não, tira o meu mouse Mole Tira o meu mouse Vai lá Desculpe, Molly Eu fiz o que eu posso, mas eu tenho que olhar para mim aqui É Isso é um jeito de fazer, não é? Isso é um jeito de fazer É Tá, ela pagava uma gulosa pra ele e aí ele dava remédio pra ela É por isso, provavelmente, que ela matou ele Que ela tava, entre parênteses, matando ele O que foi? O que foi? Ah, não, não posso assistir ainda Cliquei pra olhar os filhos Não, não pareceu ser estupro, não era um estupro Não, não era não, era obviamente Era uma mamada por remédio Ai, que susto, minha filha, parece um macaco Salve, gulosa Como assim? Eu tô brincando Eu tô brincando Eu tô brincando Aqui você vai Desculpe Nós temos o que nós tínhamos aqui Vamos só ir Não, pareceu que você puxou a assuntura, não? É, eu sei, mas tá errado Ah, tá errado É um senhor ali, eles morreram todos? Eles sumiram só Samuel indo pegar a arma e ele... Hum... Oh, Jesus! Meu Deus do céu, ele abriu a porta! Eu nem f***, eu nem f*** Eu não f***, eu nem f*** Oh, não Ah, f***! Eu não f***, eu não f***, eu não f*** Eu f***, eu não f***, eu não f*** Eu acho que ela não precisa da minha ajuda, não Eu vou ser bem sincero Ah, tá pra ser assim Ah, tá pra ser assim Ah, eu não f***, eu não f*** Ah, eu não f***, eu não f*** Ah, não fui eu Quem foi isso? I'm going, kid, nice shot Vamo, 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 vamo A cara dele Vamo, 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 vamo Ele é imortal O Ben é literalmente imortal Não tem plot armor o suficiente que segure esse moleque Vamo, 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 vamo... Não, espera, eu quero saber o que ele quer dizer O que você quer dizer que isso é a sua culpa? Penny, eu estou muito desculpido Eu estou muito desculpido, mano Pessoal, isso não é o melhor tempo O que você fez, salvá-lo para mais tarde! Fim! Calma-se! Calma-se, Lee! Eu não posso fazer isso mais. Foi eu todo o tempo, colocando todos nós em perigão. Kacha e Duck. Foi tudo eu. Foi tudo eu. Espere um minuto. O que você está dizendo? Foi eu quem fez o negócio com os bandidos no motor, pegando-lhe as suprimentos. Eu pensei que talvez eu posso tirar eles de nós. Quando foi descobrido, foi quando eles foram atacados. Foi quando Duck... Ou, sinceramente, eu deixava. Kiddy, cara. Eu concordo com você. Você deveria derrubar ele. Mas agora não é a hora. Eu tenho que se concentrar em sair daqui. Você, pequeno p****! Você está morto! Você me ouve? Morto! Minha esposa! Minha filha! Você tem que ser morto! Kiddy, escuta-me. Você pode derrubar a pele mais tarde. Mas agora nós temos que ir! Agora eu vou. Eu tenho que ser morto. É um bom grupo que você tem aqui. Eu tenho que ser morto, Molly. Se esse c****** pensa que ele está ficando morto, depois de... Desculpa, Molly. Eu sei que esse não é seu forte, mas talvez você precise manter a boca realmente fechada agora. Obrigado. Continue. Ele está morto? Ele está fora da sua m****** mente! Você ouve-me, c******? Você pode ficar atrás e c****** morrer! Kenny, vamos arrumar isso mais tarde. Depois de sair daqui, ok? Não há nada para arrumar. Eu só te contei como vai ser. O voo não é suficiente para todos nós. Alguém tem que ficar atrás. Pode ser esse pedaço de c****** aqui. Aqui! Bem, eu voto e deixamos ele. Desculpa, Ben. Eu sei que você está bem. Mas tudo o que você vai fazer é voltar para Omi, e você colocou isso em risco. Espera! Eu não recebo um voto? Claro que você recebe. Ben, é legal. Ele é meu amigo. Nós não deixamos amigos por trás. Esse é o meu voto. Na segunda opinião, eu acho que vou continuar. Lee? Peidona do c******. Que pedido! Eu vi o suficiente de Crawford para saber que se tornando como eles é o começo do final. Eu voto que Ben nos mantém. O que é o resto de nós? Não temos que falar? Quem é? Toma aí o seu direito de falar, vagabunda! Cara, eu estou ficando com isso agora, velho. Vai você do céu! O que é você? É o nome deles! O que é isso, velho? O que é isso agora, cara? O que é isso agora, cara? Meu Deus do céu! Eu queria que você... Eu queria que você... Pelo amor de Deus, cara. Não é para discutir isso agora, cara. Puta... Eu sabia que alguém ia morrer, velho. Para que discutir isso agora? Isso foi tão evitável, cara! Fecha! Um pouco de rodas. É isso. Você não fechou essa porta atrás de nós? Eu não, eu não. O chão estava desabroado. Great, simplesmente fantástico. Vamos lá! Tem que ter uma maneira de sair aqui. Essa era tão evitável, velho. Ops! Fecha, fecha! Fua! O Snap vai manter. Volta lá. É uma chata, graças a Deus. Lee, olha! Eu sou o cara das armas. Vai contigo. Vamos lá! Vamos lá! Dupla personalidade da Yumi. Imoralmente quase aceitável e mexe nas armas. Na sua bunda. Imoralmente aceitável, sempre aceitável. Na sua bunda. 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 Que arrumei essa? Não recarrega? Não! Atira nisso! Tira, atira! Não! Eu não vi! Eu não vi que podia fazer isso. Calma! Que era isso? Eu... Eu tenho um problema. Eu só sei atirar. Eu não sei tirar a minha perna. Eu sou perneta. Vocês nunca me viram da perna. 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 Atira nele. Eu não sei a perna. Eu não sei a perna. Eu não sei o que é ter perna. Eu não sei o que é ter perna. Tem ninguém mais. Esses dois. Vamos lá. Shotgun sem limite de munição. Let's go. Isso ai você consegue. Eu não sei o que é que é a arma. To brincando. Eu to vazio. Não se preocupe. Ah ta. Obrigado. Eeeh gordão. Toma. Mulher. Toma. Ai meu de do céu. 10 kg. Toma. Meu machadinho. E eu perdi um machado. Teremos uma mulher velho. Oi criança. Pronto eu voltei para a minha personalidade Clementine. Vai lá. Jogaceu. Isso leva para a perna. Podemos encontrar um caminho por lá. Você não veio para a cidade da perna. Sim. Por que? Não importa. Eu posso ver a perna. Eu acho que não dá para voltar pela perna. Bem. O que estamos esperando? Vamos. 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 Não foi nem ai. Não foi nem ai. Não foi nem ai. É um zumbi. Ah é o cara de Crawford. Atire nele. Atire nele. Eu? Não deixa ele morrer. Não deixa ele morrer. Não deixa ele morrer. Meu Deus do céu moleque. Hold on Ben. Eu tenho você. Ele vai se matar. Ele vai se matar. Ele vai se matar. Clique em cima. Vamos. Vamos. Eu sou moralmente aceitável. Não. Eu sou moralmente aceitável. Calma. Você tem que ir. Agora. Vamos. Vamos. Lá. Lá. Clem e os outros fora daqui. Lee. Você não quer ter a chance de sentar a porrada nele? Salve ele. Salve ele. Lee. Nós. Nós dois sabemos. Deixe-me ir. Calma. Calma. Eu não sei se dá pra salvar ele. Olha aí. Era uma. Era uma decisão bem fácil. Na verdade. Era bem rapidinho. Eu pensei que ela tem que convencer. Então. Vamos. Vamos entrar na discussão de porque eu devo salvar. As decisões da Yumi. São. Aparece. Dez escolhas seguidas. Nenhuma diz exatamente o que vai fazer. Só uma coisa. Tipo. Vagamente o que o personagem faz. Mas. Com o tempo. Com o tempo. Você tem que fazer tipo. Todas elas corretas. Para a Yumi conseguir fazer o que ela quer. Decisões do Light. Solta ou puxa. Ele não. Ele não precisa usar o cérebro. Cara. Ele nem foi tenso. Ele só. Ele apertou para baixo. 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 Ele apertou para baixo cara. Ele apertou um botão. Botão cara. Vai. Pode ir. Mexe o controle. Ai cara. A Yumi tem que pensar muito. Só tem que existir. Ele fica com a baixa de vestido. Eu fico com a paixão mais hoje. Surpresa que esse cara está. Está de boa. Krista. Tudo bem? Oh me! Ele morreu? Não. Eu estou morto. Eu estou morto. Ele está morto em Yumi. Não tira o carro dele. Segura. Ele está morto? Ele morto? Krista, não. Estou morto. Estou morto. Eu nunca deveria ter deixado você. Estou muito desculpa. Krista, saia de ele. Ei. Estou morto já? Pronto? Nós temos uma medicina. Oh não, Krista. Oh não. Cara, você lembra daquela edit? Você lembra daquela edit que eu fiz no negócio do trem? Lembro. Dá pra fazer exatamente a mesma coisa aqui, cara. Eles são o alívio cômico do jogo. Eles dois são o alívio cômico do jogo. Não tem como, cara. Não tem. Não tem como. Não tem como. Eu acho que eu poderia usar algum. Ele estava ali. Ele é literalmente o alívio cômico do jogo, cara. O cara não pode mais dormir e confortar. Ele é mais pior do que eu. Nós quase não conseguimos sair daqui por causa desse alívio. Ele deveria ter deixado ele atrás, mas nós tínhamos a chance. Eu não estou te segurando, mano. Deixe alguém outro te dizer. Eu tenho trabalho para fazer. Ok. Com o que você vai fazer, você vai fazer o que você vai fazer. Eu vou ficar aqui por algumas horas para ver com ele. Deixe-me saber se você precisa de alguma coisa. Obrigado, Doc. Sim. Muito obrigada. Talvez agora seja um bom tempo para você e eu tiverem uma pequena conversa. Em privado. É, eu ia fazer isso agora. Ei, eu queria te agradecer por tudo que você fez para nós. Você está bem-vindo. Eu estou feliz que a Bree ter morreu por algo significativo. Beijo, né? Você quer saber a parte piora? O que? Eu não me sinto muito. Eu quero dizer, eu não me sinto suficiente. Eu deveria não estar se rompendo sobre o que aconteceu com ela? É assim que eu estava quando eu perdi a minha filha. Quando eu perdi os meus amigos nessas primeiras semanas. Mas agora... É assim que eu tomo algo assim assim. É assim que esse é o que nosso mundo é agora. E nós melhoramos apenas se acostumbrá-lo. Eu sei que você quer falar comigo sobre isso. Eu sei que você importa, Clementine. Todo mundo pode ver isso. E eu sei que você quer o que é melhor para ela. Mas esse plano de você? Colar todos em um barco sem destino? Você realmente acha que essa é a melhor chance de encontrar algum lugar onde ela possa ser segura? Porque eu não. Então eu quero te fazer uma oferta. Que tipo de oferta? Eu vou pegar ela de suas mãos. E pegar ela de comigo. Para a minha gente. Nós estamos bem-sucedidos. 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 E muitos de nós tiveram filhos de nossa própria. E agora que o Crawford caiu, nós não temos nada de medo de eles. Ela será segura com nós. Segura do que ela será se mantém com você. Eu te prometo. Isso é o que você quer para ela, não é? Para ser segura? Você está me dando muita coisa aqui, Bernardo. Eu preciso pensar em termos. Claro. Você toma seu tempo. Mas eu quero que você pense sobre algumas coisas. Você é um bom homem, Lee. Você está protegendo essas pessoas o melhor que você pode até agora. E eles se acham com você. De verdade. Talvez assim. Mas é diferente com um filho. Você pode ter encontrado ela tão longe. Mas, mais ou menos, ela pode me perguntar mais do que você pode lhe dar. Eu me desculpe se isso é difícil de ouvir. Isso é verdade. Eu aprecio você, Vernon. Deixe-me pensar nisso, ok? Você fez isso. Eu não me lembro qual caminho eu peguei e o que eu estava sentindo nessa hora. Mas eu lembro que nessa ocasião eu respondi, vai embora, Vernon. E eu estava fervendo de ódio nesse velho. Eu não lembro porque. Eu não lembro. Eu acho que só de ele ter mencionado. É porque a primeira frase dele falar foi, eu tiro ela das suas mãos. Eu acho que só isso já disse. E eu só lembro de estar muito... Não, provavelmente você não deixou ela com ele. Mas eu não... Foi a mesma coisa que o Chucky, cara. Ele tem um ponto. Ele está certo. Mas eu não quero isso, cara. Vai lá. Qualquer pessoa sensata. Ai, cara. Não é, não é. Não, ela não vai querer isso. Nem ela vai querer isso. Ei, não. Não, não, não. Zero Sam. Ai, minha mamãe protetora. Ela é super protetora. Eu só. Não vou deixar ela sair. Ei, você ir em algum lugar? Roubou todas as nossas coisas Eu tenho certeza, eu sempre fiz melhor por minha própria, de qualquer forma Escute, eu não tenho muito para adeus, diga os outros para mim Claro, você se cuidar de você, mãe Você também, Lee E você se cuidar daquela garota, se você sabe que ela acha o mundo de você Boa sorte Não tem nada a ver com sorte Beleza Eu não sei Nós vamos descobrir Nós sempre fazemos Clem, amor, o que está acontecendo? Ben vai estar bem, ele não parece o mesmo desde que ele voltou Não tem nada a ver Não tem nada a ver Bem, ele está passando muito, Clem Ele só ficou um pouco desesperado, é tudo Eu tenho certeza que ele vai ficar bem Antes de sairmos amanhã Vamos ter tempo para procurar meus pais? Claro, vamos procurar antes de sairmos Você mentiu, meu amigo Sabia que você ia mentir Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Estourou o coraçãozinho dela Vai para o jogo agora Estourou o coraçãozinho dela Parabéns Que é sua Resumir Ô, vou ser bem sincero, eu não vi que estava escrito mentir do lado não Eu não vi que estava escrito mentir do lado não Eu não vi, eu só vi o sim Eu só vi o sim Eu não vi, cara Eu juro por Deus, cara Eu vou ser bem sincero, eu não vi Tem que lidar, cara Eu vou ser bem sincero, eu não vi Caraca Velho Cara, eu não vi o não, velho Eu não vi o mentir Meu Deus do céu, velho Eu não vi o mentira Deixa eu voltar Não, não deixa Deixa eu voltar Não deixa eu voltar nenhuma vez, deixa pelo menos nessa Não, vou deixar Eu não deixei antes, porque que eu ia deixar agora? Porque eu não fiz, querido, mentir Clementine? Clementine? Agora chegou a hora de você lidar com as suas escolhas Como assim? Que? Toda foi embora? Prouxe Clementine? Clementine? Oh Deus Ele? Ele? Não Você não vai olhar o bagulho ali antes? Não 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 Lee? Lee? Você está aqui? Lee? Cadê ela? Eu já te botei muitos jogos de zumbi, não tem graça mais Não 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 É Não 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 há chance de que ela se deslizou de sua própria? Não, não há jeito. Então quem a ela levou? Não sei. Na noite, Vernon veio para mim e pediu que ela levou com ele. Dizia que ela seria melhor. Filho de Deus! Eu sabia que não podemos confiar com ela. Onde está ela, eu tenho que encontrar ela. Ok. O que você precisa de nós? Clem não tem muito tempo. Nós temos uma melhor chance de encontrar ela se nós vamos juntos. Vamos juntos. Quem está comigo? Nós todos estamos responsáveis por Clementine. E na sua condição, você não pode fazer para ela em tempo. Ela precisa de nossa ajuda. Toda nossa ajuda. É verdade. Nós não podemos deixar você fazer isso só. Olha, ele anda agora. Yumi? Oh, sim. O que estamos esperando? Obrigado, galera. Eu agradeço você, realmente. Lee, cara. Você sabe que eu me importo sobre Clementine. E eu sou um homem cristiano. E eu continuo me perguntando a mim. Se isso fosse eu, perguntando para você para ajuda? Para você colocar sua vida na linha? Você estaria lá para mim? Porque há muitas vezes que você não foi. Eu não sei. Tio, cara, eu estou te pedindo aqui. Eu não posso fazer isso só. Eu preciso da sua ajuda. Por favor! Lee, eu sei que você tinha minha mão quando a gente se torna. Você realmente olhou para mim e minha. Mas desde então, você está olhando para você mesmo mais often que seus amigos. Eu desculpe. Mas você está em seu próprio. O que é você, Ben? Eu não sei. O que você acha que é melhor. Clementine é uma das poucas coisas boas que faltou nesse mundo. Ela se torna para você e Crawford quando Kenny queria você ir. Você acha que você é uma honra para ela que se torna para ela agora? Você está certo. Eu é uma honra. Eu sinto. Antes de tudo isso, eu vou mostrar para você que eu posso fazer algo certo. Eu vou provar para você. Você vai ver. Ok, galera. Nós devemos encontrar Vernon. Ver se ele nos levou. Vamos lá. Eu vou pegar o voo para o rio. Eu acho que eu posso esperar para você voltar. Ou pelo menos para a noite. Você ainda vai me levar? Até um pouco. Sim. Nós vamos descobrir o que fazer sobre isso quando o tempo vem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi. Tudo bem? Não. Tá bom. Eu queria saber se você estava viva ainda. Tô. Quais são as consequências dessas ações, Yumi? Isso é porque eu menti. Deixa acabar o episódio que eu te conto. Onde estão eles? Parece que eles saíram daqui em um momento. Vernon, saia daqui! Não tem que haver nenhum problema aqui. O que eu quero é a garota. Dê-la e ninguém precisa se derrubar! Não tem que haver nenhum problema aqui. Tem que tomar muito cuidado Cuidado Sincero Sincero Sincero, eu vou te falar a verdade Eu botei Não machuque ela, óbvio Eu vi, eu vi Aparece um pouco Quando tu seleciona o bagulho Vamos lá O garoto no sótão Você matou o garoto no sótão A maior parte já matou Você mentiu ou Ameaçou o Vernon Você foi racional e honesta Você levou a Clementine pra Crawford Você e 73 A Yuma é basicamente todo mundo que jogou esse jogo na vida É, por aí Trouxeram ela Você deixou o Ben cair Você puxou o Ben Você não deixou o Ben cair A revela da mordida Você revelou sua mordida pro grupo? Todo mundo revelou Vai, o que foi? Bom, isso pelo menos Me mostra que não foi minha culpa Eu ter sido mordida Isso era um evento canônico Você não podia desviar disso Ah, mas você pode O que vai mudar vai ser o próximo capítulo Entendeu? Não posso falar sobre, mas... Não quero mais jogar Vamos entrar em Atos nesse jogo Não, a gente já entrou em Atos nesse jogo Você não veio jogar Security Breach 3 dias seguidos Ah, mas eu tô com medo Você vai deixar a Clementine sozinha com o Randall? É isso que você tá dizendo? Não, não É isso que você tá dizendo? É isso que você tá dizendo? Não, não Tá bom Será que ela morra também? Não, não Ótimo Matem a criança Não vou deixar Não vou deixar Ai, cara E a mentira, hein? Tu tá gostando da mentira? Dá perto de estar aqui Eu não vi escrito, cara Aperta aí, Yumi Eu acho que vai achar mais uma coisa ainda Apertei, não sei lá Isso Que isso? Isso daí era todo mundo que tu podia levar Em grupo Tinha como tu levar todo mundo Ali o 16% E tinha como tu ir com, tipo, pessoas separadas Que é, tipo, se tu, se tu Dependendo da tua relação Nos últimos episódios com os personagens Isso ia mudar Entendeu? Pois é, Yumi Faça o L Inclusive 11 meses Falta só um mês pra ficar mais velho Let's go! Boa Dark O Dark tá quase um ano Obrigado, Dark Obrigado pelo suporte, meu bom Tamo junto O... O... Assim, Yumi Você podia ter ido com todo mundo Foi... É... Na minha O... Eu fui sozinho Mas foi, tipo, por escolha Que eu fui sozinho E quando eu tentei jogar, tipo Disso de certo Eu consegui pegar todo mundo junto Mas é porque tu Tu tava naquele negócio Tu negou Que tu não ficou do lado do Kenny Na hora do... Do frigorífico Aí tu não ficou do lado do Kenny Quando era pra matar o Ben Aí isso daí amontoa numa bola de... Sei lá... Não, mas foi... Eu acho que foi um ano exclusivamente Por causa do frigorífico Porque tipo, se eu tivesse lá do lado dele no frigorífico Eu teria ajudado aqui Mas se eu não tivesse Não ia mudar nada pra cá, tá ligado? Eu acho que ia Porque... Isso aí desde o começo Tanto que ele mencionou Que no começo tu ficou do lado dele Que foi quando vocês tentaram salvar o Duck E proteger o Duck do... Do cara lá Mas aí depois tu... Tu jogou ele fora Tu... Não ficou mais do lado dele E aí... Mas... Mas também assim A gente conseguiu ver que o Kenny Ele é uma pessoa, entendeu? Ele é uma das pessoas que... Que... Existem, né, velho? Complicado, cara Complicado, complicado Complicado Continua aí, mano Eu me sinto bem, velho Eu me sinto bem Mas continue pra eu pegar a chance Isso, coexista com o chat agora suas escolhas Eu já vi, meu Não, não vai embora não, por favor Não, não vai embora, fica aqui Apenas duas Askour Tchau, cara Para eu dar pra você Faz isso! Eu vou ter isso! Um eleven